Good morning, 7th grade, tudo bom? Sétimo ano, vamos lá. Terminou o final de semana, iniciando a nossa semana, então vamos lá iniciar daquele jeito que a gente já sabe, né? Pega o livro de sétimo ano, o livro de inglês de sétimo ano, e let's go there. Vamos para a página 99, essa aqui, ó, onde tem o Mohamed Ali. Inclusive falaremos sobre ele e vai ter atividade para vocês. Então vamos ver lá. Look at Mohamed Ali's timeline and answer the following questions. Então a gente tem uma série de perguntas e tem que ler a timeline do Mohamed Ali, tá? Então o Mohamed Ali faz facts e inicia aqui a timetable dele e termina no outro lado, tá? Então vamos dizer ali, February 2050, 1964. Então o que aconteceu dia 25 de fevereiro de 1974? Defeat Sony Luston. Ele derrota o Sony Luston defendendo o cinturão mundial dos pesos pesados, ok? In the 70th round, no 17º round, tá? Pelo título, I have the title of the world, heavyweight, peso pesado, champion, ok? 1964. Converted and joined to the nation's Islam. Ele se converte e passa a seguir o islamismo, tá? E troca, inclusive, o seu nome, né? He changed his name from Cassius Clay to Mohamed Ali. Então o nome dele era Cassius e passa a se chamar Mohamed, né? Por causa dessa conversão pro islamismo. April 28th, 1967. Então 28 de abril de 1967. As a concessions objector of the Vietnam War, Ali refuses induction into the US Army, tá? Então em 1967, ele é chamado pra servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos, mas ele rejeita, tá? Por causa disso, daí o que que acontece? The World Boxing Association strips him of his world title. Então a associação de boxe acaba arriscando ele como vencedor, tá? O estado de Nova York e alguns outros estados revogam a autorização dele de lutar, tá? Então é a primeira luta em 1970, né? Primeira luta profissional dele, mais de três anos, né? Em mais de três anos, e ele defende o Jerry, ele defende, ele derrota o Jerry Carey, tá? No terceiro assalto, no terceiro round, tá? Muito rápido. Então no décimo segundo assalto, ele derrota o Jerry Carey, ele derrota o Jerry Carey e retoma o cinturão. Em abril de 1974, em abril de 1974, ele derrota o Jerry Carey, ele derrota o Jerry Carey, que é um boxeador bem famoso também. In the eighth round, no oitavo assalto, no oitavo round. And again became the world heavyweight boxing champion. E novamente se torna campeão mundial dos pesos pesados. Virou porque continua aqui, continua aqui. Dia 15 de setembro de 1978, regained title from Leon Springs, with an ominous decision after 15 rounds became the world heavyweight championship in the third time. Ele se torna terceira vez campeão mundial, tá? Ele ganha o título do Leon Springs, por decisão unânime, unânime, depois de 15 assaltos. É muito tempo, gente, tá? É muito tempo lutando. 15 assaltos. Ok? So, June 26, 1979, retired from professional boxing. Então em 1979, ele finalmente se aposenta do boxing. 1984. 1984, ele revela que está sofrendo do síndrome de Parkinson, que ataca o sistema nervoso central. November 27, 1990, meets with Saddam Hussein, and by Dutch attempts to negotiate release of Americans held hostage in Iraq and Kuwait. Então, em 1990, ele se encontra com Saddam Hussein, naquela época, tinha muita briga ainda, forte no Oriente Médio, e era chefiada, levada pelo Saddam, tá? E ele tenta negociar, né, a permanência ou as boas práticas junto ao sistema americano, lá no Kuwait, tá? December 12, 1990, então em dezembro, acompanha 15, 15, como é que eu vou dizer, das guardas, 15 esquadrões pra fora do Iraque, em segurança. Ok? October 23, 2000, em outubro, 23 de outubro de 2000, is appointed United Nations Messenger of Peace. Ele é apontado como o mensageiro da paz pelas Nações Unidas. Legal, né? November 9, 2005, 9 de novembro, 2005, is presented with Presidential Medal of Britain. Ele é presenteado com a medalha representativa da paz. June 3, 2016, Ali dies at the age 74 after a length battle with Parkinson's disease. Então, finalmente, ele morre em 2016, com 74 anos, depois de uma longa batalha contra a doença de Parkinson, tá? Então, vamos lá, voltamos a 99, ok. Então, how is Muhammad's timeline organized? Como é que é organizada essa timeline do Muhammad? É, o número 1, chronologically, cronologicamente ou alfabetically, em ordem alfabética. Letra B. How is Muhammad's timeline structured? Como é que a timeline está organizada? In long paragraphs, em parágrafos longos, or by topics, por topics, from the earliest dates to the latest. Dos dados mais, mais lá atrás até os mais atuais, é isso? Letra C. What kind of information is there in the timeline? Que tipo de informações que a gente tem na timeline? Facts and dates, fatos e datas, ou likes and slides. O que gostava e o que não gostava. Letra D. What verb tense is appear in Muhammad's timeline? Que tempo que aparece na linha do tempo? É só presente, é só passado? Número 1, simple present. Número 2, simple past. Lembra, simple past tem ED, né? Os verbos estão com ED ali, será? Tá? That's it. Fomos lá para o outro lado, o número 2 na página 100. Aqui, ó. Which topics can appear in the timeline? Que topics podem aparecer na timeline? Número 1. Date the person was born. Data que a pessoa nasceu. Date the person moved to a specific city. Datas que as pessoas mudaram para uma cidade específica. Letra C. First day of school. Primeiro dia da escola. First day of work. Primeiro dia de trabalho. Date the person married. Data que a pessoa primeiro casou. Letra F. Other. Outros. Tá? Vocês têm seis opções aqui e devem marcar apenas três. Tá? Três opções tem que marcar. Três, um, dois, três. Ok? Então, é isso por enquanto, tá? Eu vou fazer atividade na próxima aula. Eu passo atividade, mas primeiro faz essa aqui para eu compreender. Queria dar só uma palavrinha a respeito de presente histórico. Presente histórico, tá? Em geral, quando narramos fatos acontecidos no passado, usamos o pretérito. O passado, né? Em português. Em inglês acontece o mesmo, passado simples ou passado contínuo, né? No entanto, em ambas as línguas existe a possibilidade de narrar fatos anteriores à fala usando o presente, como, por exemplo, na timeline, tá? Então, muitas vezes a gente diz assim, 1975, fulano nasce. 1989, fulano arruma o primeiro emprego. 1980, fulano publica o primeiro livro. Então, é muito comum usar o presente para falar dos fatos históricos quando a gente está contando a vida da pessoa. Continuando. Com essa função, ele recebe o nome de presente histórico. Quando esse recurso é empregado, como aconteceu na linha do tempo do Muhammad Ali, os textos ficam mais dinâmicos e podem ajudar a despertar a atenção do leitor. Ok? É isso, tá? Próxima aula, então, vai ter atividade valendo nota, mas vai ser pensando já na timeline, já vão pensando. É sobre timeline, tá? See you! E aí E aí E aí E aí